Ele falou, olha, eles estão com rincha, eles querem pegar os meninos, os meninos eu não vou deixar eles pegarem, então vai acontecer alguma coisa comigo. Quando eu falo eles, eu falo dos policiais da UPP daqui. Infelizmente o meu tio foi o peixe deles, né? Quando ele vinha visitar a gente, ele não chamava assim, ô Nicinha, ô minha irmã, ô sobrinha, não, ele mandava beijo. Isso é uma coisa que era muito forte pra mim, porque ele ficava assim, cara, eu falava, ih, o tio Marilda aí. E era engraçado, porque ele vinha com a Milena pendurada, o Alisson segurando numa perna e a Beatriz na outra. E a última vez que ele veio aqui, antes dos policiais levarem ele, que ele fumava cigarro. E aí ele pediu pra minha mãe assim, ô minha irmã, me arruma um cigarro? Aí meu marido, tá aí em cima da mesa, pega aí, pega aí. E nesse dia ele pegou um cigarro da minha mãe, pegou um cigarro, botou em cima da mesa e levou o maço da minha mãe. No domingo, quando ele desapareceu, foi bem tarde da noite, tava todo mundo jogando sueca ali no quintal da minha madrinha. Foi quando o Anderson chegou dizendo que os policiais tinham levado meu tio pra uma averiguação e ele não tinha voltado. Enquanto o meu sobrinho chegou, que ele veio aqui, já era meia noite e pouco, ele já tinha o fito que tinha que ser feito. Tava escuro, eles apagaram tudo, a mata tava muito escura. Então tava com o meu sobrinho, que a minha comadre Berê, ela achou melhor a gente não subir, porque eu não sabia o que a gente ia acontecer com a gente, que do jeito que tava a mata a gente ia subir e de repente a gente não voltava. Na segunda-feira, quando eu procurei ele, tava muita folha espalhada, muita lama, sangue e tudo sujo. E tinha um policial lá, não tava fardado, tava só com a calça e uma camiseta branca fazendo a limpeza. Não tivemos o corpo dele até hoje, não tivemos a ossada dele até hoje. Ele já sabia, na verdade, porque esses policiais que levaram eles, ele, não era um grupo de policial que chegou aleatório. A gente tava falando de uma favela que, teoricamente, é uma favela pacificada, né? Olha a briga. A sua, mas você tem que dividir com ela. Ah, eu, hein? Então você pode parar de implicar, à toa. E vai levar a comida pro teu pai, que ele tá com vergonha lá no quarto. Pra começar essa luta, começou exatamente no momento que o Anderson veio falar com a minha mãe que o policial, que a UPP tinha levado o meu tio e não tinha trago. E aí, Milena, a sua comida tá no prato. É quando eu faço um e-mail e mando pra três emissoras. E a primeira pergunta que eles me fazem, é muito engraçada, assim. É trágico, mas é muito... Mas ele era traficante? Mas ele tinha envolvimento com tráfico? Porque se o cara fosse traficante, tudo bem. A gente não precisava... Eles não precisavam nem vir aqui, porque tava justificado. Que é isso. O cara tem envolvimento com tráfico, é traficante. O cara tem mais é que morrer mesmo, sabe? E aí eu falo, não, meu tio era pedreiro, eu tinha dano de pedreiro. Meu tio... É... Milena, você quer que eu corte a sua carne? Corte? É? É. Não, eu não quero batata. Não, eu vou comer carré. Você vai comer a comida que eu fiz, porque está uma delícia. Eu não sou maluca de ficar com a barriga no fogão o dia inteiro pra você falar, eu vou comer carré na casa da tua avó. Você vai comer a minha comida. Mãe, eu vou comer os dois. Você vai comer o que eu te der. Você vai comer a minha carne. Deixa eu cortar a sua logo, porque o macio não tá aqui. E aí? Você quer falar? O que você quer falar? Ele morreu defendendo a minha mãe. Ele morreu defendendo a sua mãe. É verdade? Chega um pouquinho pra lá. A Milena meio que me desestruturou, gente. A gente tem leis que, teoricamente, teriam que defender e ajudar a gente. Mas a lei, ela serve pra quê e pra quem? O pobre, o favelado, ele tem que... Ele tem que ser mantido no lugar dele. Nós somos uma máquina muito potente de gerar riqueza. Só que a riqueza que a gente gera não é pra gente. Eu vivo o tráfico de droga diariamente. E, na verdade, eles ficam na ponta, porque eles nem ganham tanto dinheiro assim. Eles ganham a pontinha, eles ganham a migalha do pão. A migalha da migalha da migalha do pão, sabe? Porque, na verdade, quem come pão inteiro, com miolo e tudo, e bem recheado, é quem tá lá em Brasília, nos Estados Unidos, em Cuba, alguém tá sentadinho numa cadeira e com um colar de brilhante e ar-condicionado no rosto. A gente aqui não tem déficit de segurança. A gente nunca teve déficit de segurança. A gente teve déficit de educação, de cultura, de saneamento. A gente queria muito aqui ter uma educação de qualidade que permitisse que todos nós fizéssemos uma faculdade um dia, sabe? E esse direito a gente não tem. Que todos, independente de cor, raça, religião, eles têm o direito de ir e vir. Porque eu tenho muito medo do meu filho e aqui na... Se você não ficar quietinho... Mãe, eu tô me lembrando, poxa. Então, vai comer na tua vó. Tchau. Beijo. Porque eu tenho muito medo de a política de segurança pública que é imposta aqui pra gente, dessa política, pegar o meu filho e fazer uma ruindade. A política, em geral, ela... Hoje, ela é mais uma máscara pra poder enriquecer ilicitamente algumas pessoas. Ponto. Você não pode dizer que conhece uma pessoa antes de conhecê-la com dinheiro e poder. É isso. Sabe? Uma pessoa muda muito. muito. Eu pari, eu botei no mundo o Márcio Dias. Mas a Milena, a... Maria Vitória, a Juliana, a filha da minha vizinha, a filha da minha colega, todos eles são meus filhos, são minha responsabilidade. Porque são o futuro que eu quero. e se eu quero um futuro bom, eu tenho que investir neles. Eu posso ser ainda? Posso, porque eu sou nova, tenho 28 anos. Eu posso ser um futuro bom, um futuro promissor, excelente. Mas eu preciso investir neles também. E quando eu falo em investir neles, eu falo em protegê-los. Eu vou comer. Tchau, tchau.